Estou aqui na manhã desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023, aqui na rua Expedicionais Brasileiro, bairro Baixa Grande, Arapiraca Lagos, onde o motociclista CGRE 300 passava sentido. Grupo Coringa foi quando na sua frente estava uma mulher com uma criança em um moto Honda BIS. Ele pediu o controle, bateu na traseira da moto BIS, aí caiu as três vipas na pista. O impacto do motociclista sofreu uma pancada no braço, a criança ficou oferta no rosto, mas ficou consciente. Está aqui sentado no ponto de onda junto da mãe e o motociclista da CGRE 300 está aqui. É sendo atendido para o pessoal do SAMU, podem ser encaminhados para o hospital de emergência. E também as duas vítimas para uma avaliação, a mãe e o filho. Já está aqui o pessoal do cirúrgico da moto fazendo os procedimentos e também o pessoal do SAMU. Para daqui a pouco caminhar para o hospital de emergência.